Muita gente já descobriu que sair da informalidade e se tornar um empreendedor individual traz muitas vantagens, como acesso à aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios. E cada vez mais, cresce o número de quem quer se legalizar. O número de empreendedores individuais no país atingiu a marca dos 2,5 milhões, de acordo com o Ministério da Previdência. São trabalhadores que já entenderam que formalizar o próprio negócio ajuda no crescimento. Como José de Arimateia, que se informalizou há três anos. Com a ajuda da mulher, ele produz chocolates em casa e vende para padarias, restaurantes, supermercados e escolas. Arimateia é um dos casos de sucesso de empresários informais que decidiram se legalizar. A gente começou mesmo assim, numa situação muito difícil. E hoje, hoje nós estamos bem encaminhados. E o nosso produto, hoje, o nosso chocolate, ele concorre com muitas empresas grandes. Hoje, existem 500 ocupações que podem ser desempenhadas por empreendedores individuais, como chaveiro, manicure, cabeleireiro e doceiro, por exemplo. Uma das vantagens é que o trabalhador sai da informalidade e conquista benefícios. Acesso à regularidade previdenciária, a cobertura pela Seguridade Social, inclusive com a aposentadoria prevista, e também a formalização das suas operações. O cidadão pode emitir nota fiscal. Além disso, outros benefícios, como capacitação, um acesso a mercado. Para ser um empreendedor individual, é necessário ter faturamento de, no máximo, 60 mil reais por ano ou 5 mil reais por mês, e não ter participação em outra empresa como sócio. O interessado deve, primeiro, procurar o SEBRAE para ter as informações necessárias e se legalizar. Desde segunda-feira, nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, o SEBRAE realiza a quarta semana do Empreendedor Individual. Uma oportunidade para quem quer se regularizar, como a costureira Valsira, que já trabalhou como empregada numa empresa e agora quer ser dona do próprio negócio. Só em eu saber que é meu, o que eu posso, o que eu não devo fazer, para mim já é muito importante. A semana tem por objetivo formalizar aqueles empreendedores individuais que trabalham por conta própria, têm uma atividade econômica, não têm nota fiscal, não têm acesso aos benefícios do INSS. Por muitas vezes, eles deixam de comercializar seus produtos por falta de nota fiscal.